O cara faz, olha o que este lateral do Cruzeiro faz, é o Berinho, é o craque do Cruzeiro, é ele mais 10, olha aí, olha aí, craque demais, é o fenômeno, olha aí, é do bairro do Cruzeiro, é o Berinho, é o Berinho, é sucesso, é show papai, tamo junto e misturado aqui, neste grande domingo, olha aí ó, vai Berão, tu entende rapaz, tu é o cara, é o Berão e mais 10, é show, tamo junto aqui ó, sucesso. Show de bola, a equipe do Cruzeiro vencendo de 3x0, a equipe do São Cristóvão, de Sobral, cuida galerinha, é show papai, tamo junto e misturado, sucesso, é show de bola. Barrismudo oficial, é show, tamo junto. Berner já vai de novo, Berno? De novo? É. Vai ao futebol. E ainda bom? Vai ao futebol. Viu? É só valer o Futebol. Viu? Vai tudo lá oficial, é show papai, tamo junto e misturado